Bom dia, Vede Paula, bom dia, gente amiga, conservadores e progressistas de extraordinária representatividade social e econômico-financeira do Brasil, acabam de liberar um manifesto em defesa da urna eletrônica e da democracia. Pessoas como os banqueiros Roberto Setúbal e Moreira Salles, empresários como Pedro Passos, da Natura, e Walter Escalca, da Suzano, economistas como Pedro Malan e Pércio Arida, juristas como Celso de Mello e Ayres Marques. É uma carta aos brasileiros que já alcançou 3 mil assinaturas, entre elas as rubricas de Chico Buarque, Alessandra Negrini, Arnaldo Antunes e o padre Júlio Lancelotti. A nova carta aos brasileiros será lida no dia 11 de agosto na Universidade do Largo São Francisco, em São Paulo, onde, em 1977, por iniciativa do renomado patriota Gofredo da Silva Teles, foi firmada a primeira carta, o decisivo grito do povo oprimido contra a ditadura militar e em defesa de uma Assembleia Nacional Constituinte. A carta de hoje defende a Constituição ameaçada de morte, fruto da carta de ontem. É o ultimato da maioria silenciosa para a minoria barulhenta. Um duro recado. Falei e tá falado.